E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área, mas oi é rapaziada, estamos aqui, nós vamos invadir galera o vale do vento gelido galera, vamos com tudo gélido né, acho que é assim que se fala É, papai noel tá chegando moleque, hoje estamos aqui ó, dia 25 de natal aí ó, quero desejar pra todo mundo aí um feliz natal rapaziada, com muita saúde, muita paz Pra vocês meus inscritos e pra toda sua família, beleza? Então ó, brota aquele like, se inscreve no canal porque a gente vai fazer uma invasãozinha aqui top aqui ó Eu não sei nem como é que funciona essa parada aqui, mas vamos ver galera, vamos ver se é igual dos outros anos, será? Porque a parada aqui tá insana cara, vamos direto ali pro vídeo pra gente poder ter uma certeza da nossa invadão Então chegamos rapaziada, tá um frio aqui hein galera, vamos ver até como que a gente vai suportar esse friozinho aqui O cara marada tava ali só de perninha cruzada fazendo nada né, não sei que parada dessa aqui ó, tem já um candango ali em cima hein galera Tem um do mal ali em cima, tem outro ali rapaziada, é, deixa nos comentários que já tá conseguindo jogar quem tem a EOS aí e tá jogando galera Deixa nos comentários aí, vambora aqui no sapatinho no miudinho aqui, com o nosso cutelinho na mão e vamos sapecar bonito ele galera ó Zumbi rápido, beleza, show, show de bola, isso garoto, arranquei o cucurucu dele Ó, veio um presentinho pra gente ali tá, depois no final eu vou ver que, qual o nome desses, dessas paragens que a gente tá pegando aqui tá galera Vambora aqui rapaziada, beleza, eu quero ver hein galera, quero ver, rapaz, não muda muita coisa não cara As montanhas, tudo a mesma coisa tá, vambora, tapeca aí, bonito show, então dando um fixo, caraca ó Veado infectado moleque, nem vi a vida dele cara, nem vi a vida dele, a gente vai vir a 7 de gelado hoje Beleza, vamos ver o que eles trazem pra gente aí ó galera ó, pegamos mais um presentinho ali de natal, beleza, show isso aí rapaziada Vamos pegar uma frutinha aqui pra ficar esperto, suave na nave, é garoto, é isso mesmo cara, é isso mesmo Quero ver se a gente consegue uns objetivos aqui e o que nos espera galera, aqui ó, seguimos de nível, show de bola Vamos ver aqui o nosso nivelzinho aqui que a gente coleta aqui cara, eu acho que eu vou nessa primeira opção aqui tá A madeira né galera, a madeira de carvalho aqui é importantíssimo né, é rapaziada, beleza, show de bola, tarefa concluída aí Vamos lá, tem mais dois candango ali, vamos ver se a gente consegue pegar aqui no dano crítico Opa, o outro tá bem apertadinho ali, já viu a gente, já era, já era, deu um negócio, era, tapeca, tapeca, toma seu puto, toma Aí já danificou nossa paradinha ali, nós ganhamos aquela folhinha lá, toda vez que tu mata tu ganha Eu não sei pra onde que vai tá galera, ainda não descobri pra onde que vai as folhinhas, mas quando você vai por locais que precisa dela É de boa tá galera, é de boa, você consegue tranquilamentezinha tá galera, vamos lá, vamos pegar o candango ali em cima ali Tem o daqui de baixo, tem o lobo mau, é isso aí ó, vamos lá, quando tá espaçado assim é boa que a gente pôr, não se prejudica muito, beleza? Eu vim com uma arma de fogozinha ali que eu consegui, e vim, opa dei mole galera, e vim com racha cuca tá galera, vim com racha cuca aqui Ó o cutelo quebrou, beleza, show de bola, consegui uma alta, tomo com três paradinha só dali hein galera, três Então rapaziada, é, deu um bug aqui no vídeo aqui, a gravação parou, mas beleza, show de bola, voltei aqui com tudo tá Vamos lá, toma, cara, esse racha cuca é destruidor demais, devastador cara Ah, esse daqui agora não foi legal não, não curti não hein, belezura tuba, belezura, vamos lá, pega aí ó Opa, agora tem um zumbi inchado aqui hein galera, de papai noel, beleza, 135, boa Caraca, o outro lá de baixo, a gente pula, opa, ele tira 15 hein, ele tira 15 no puro dele hein galera, ó Boa, ah, eu pensei que tinha dado golpe, não dei, foi muito rápido, vida, voou longe, ganhamos quatro paradinhas daquela ali ó Opa, ele mesmo matou o outro, pulou bonito hein galera, pulou bonito, show de bola, pulo do mal galera Pulou do mal, um mata o outro ali tá rapaziada, fica esperto aí, quando vocês verem aqui que dá pra fazer uma parada legal aqui tá 105 ali de vida ali, beleza, 45, ele tira quanto da gente, deixa eu ver aqui ó galera, deixa eu ver, tá tirando quatro da gente, tá que maneiro Bebeu uma água né rapaziada, bebeu uma água, peguei água no meu inventário lá rapidinho Isso aí garoto, isso aí, vamos ver aqui pra gente poder ficar comendo frutinha ali, pra poder ficar como? Fuzido ali, ficar tranquilozinho aí na, nos nossos combatezinhos aí ó, pega aí o rocombolezinho aí Boa, show, já deu vontade de dar um mijão, vamos lá rapaziada, vamos lá Todo mundo sai aqui na minha conta principal, eu jogo com a menina E aqui na, do iPad eu vou jogar com um homem tá galera, personagem masculino, beleza Show de bola, vambora rapaziada, vamos ver se tem mais alguma coisa, acho que zerou hein galera Tem um caixotinho ali galera, tem um trenozinho ali Tem mais um lá em cima rapaziada, tem mais um bichinho lá em cima hein É molecada, pega tudo, pega tudo, rapaz, agora veio bastante Rapaz, veio bastante coisa hein galera, veio bastante coisa ali, beleza, show de bola Vamos tentar pegar ele por trás aqui, pra gente poder ficar como? Nervosaço Deixa aí nos comentários quem já viu, suvaco de cobra rapaziada É, e diz pra mim nos comentários como que tá sendo o Natal de vocês meus queridos Beleza, vamos lá rapaziada Ih, tem uma paradinha ali no chão hein, tem uma paradinha aqui no chão, que isso? Vamos ver aqui ó, carta recebida, opa Trenota vazio, é isso mesmo, vambora rapaziada É, beleza, ó, tem mais um zumbizinho ali Opa, opa, ele viu a gente, demos mole galera, demos mole Os zumbis são os mesmo tá, só tão fantasiados tá, o nome é o mesmo do que a gente tá acostumado Ó, tem um lootzinho ali, tem mais zumbi pra lá tá galera Tem mais quatro zumbi bolado galera, tem mais quatro zumbi bolado aí, complica né Tem um trenozinho, é um trenozinho também destruído tá Ah lá, o viado ficou infectado né Ah, dei mole, caraca, antes de dar porrada, dei mole Pega ele estuba, pega ele, beleza, subimos de nível de novo, amassamos Ah, infectaram o viado do trenó cara, aí é covardia né rapaziada, é covardia Vamos ver que a gente consegue subir aqui de nível aqui pra poder ficar comensando tá, sorvetinho É isso aí molecada, é isso aí O nível da gente tá subindo devastadoramente galera, devastadoramente Ó, rocambole, opa, peguei tudo errado Vamos lá rapaziada, vamos lá, come frutinho aí pra ficar maneiro, esperto Vamos desfazer aquele lootzinho ali E agora aí, vou pegar aquele, pegar aquele último item ali ó Efeito atordoamento em você dura 10% menos Vai ser isso mesmo tá galera, vai ser isso mesmo Mas desbloqueamos projetosinho aí, show de bola Vambora rapaziada, vambora aí, porque eu quero pegar esse gigante aqui galera Vamos pegar esse, cara tem outro lá galera, tem outro aí Ih, quebrou deu ruim Quebrou deu ruim E agora, vai ser na porrada galera, vai ser na porrada aqui Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos fugindo aqui Vamos fugindo, eu tenho arma de fogo ali, mas não vou usar não Cara, não vou usar não, vamos beleza, show de bola Isso aí ó, beleza Vamos deixar um tirar sangue do outro aí na parada Pula subinha Isso, isso aí, ficar ligeiro com o que a gente tá sem vida aqui Rapidinho a gente vai morrer congelado galera Rapidinho a gente vai morrer congelado Puts, grilo A gente tem que pular rápido galera, tem que pular rápido aí, beleza, show Vamos ter que matar o outro aí, pula os dois juntos, pula os dois juntos Vai bebê, vai bebê Pula os dois juntos Caraca, agora eles não tão pulando galera Pula tuba Pelo amor de Deus, vambora tuba, vambora Isso garoto Opa, 15, tira 15 Ih, mulher Masero Boa, sentou no colo do Sentou no colo do capiroto Malandro Tá doido, malandro, tá doido Vambora, 78 de vida deles A gente tá com a vida completa aqui A gente conseguiu de boa aqui galera Só na munheca Tá vendo aí que dá pra você invadir aqui só na munheca Dá pra você invadir aqui só na munheca Rapaziada Pegamos um bolinho galera Um bolinho, um rocombolezinho Show de bola Eu acho que esses dois eram os últimos, tá Vamos ver aqui Vamos rodear aqui pra gente poder ter certeza aqui Porque aí a parada vai ser louca Encena demais Boa Ih, rapaz Já abrimos aqui, beleza Tô fiscalizando Sei que tem uma engrenagem ali em cima ali, tá Provavelmente é lá mesmo que a gente vai ter que ver O que a gente vai fazer ali Vamos ver Beleza Opa Doces Pra abrir aquela parada Precisa de 60 de cada Fita de natal Beleza Fita de natal Aqui bebida quente Tá bebida quente Rolinho deliciosos E ali é o bolo de natal Então a gente vai precisar de 60 de cada um ali galera De cada um Pra gente poder tá completando aqui Agora eu não sei se a gente consegue pegar isso aqui Fora os mapas Deixa nos comentários aí Vocês já viram o vídeo da galera aí Deixa nos comentários, valeu Porque Eu não tô vendo vídeo de ninguém Eu gosto de chegar aqui com surpresa Porque quando Opa Quando eu vejo Já vamos morrer galera Vamos morrer Ah, será que dá tempo galera? 54 Porque quando eu vejo vídeo de fora Eu acho que perde um pouquinho da graça Tem um candango ali Mas eu vou ter que meter o pé Caraca, você não consegue chegar no final? Meu Deus do céu Vambora, não morre agora não Não morre agora não Ah, mas se eu morrer aqui Eu consigo buscar, né cara Porque é um evento fixo, né Eu consigo buscar aqui Minha roupa aqui Então tá de boa Então rapaziada Espero que vocês gostaram do vídeo aí Vai botando aquele like Tamo junto, abração Ui